Música Bora pra receita meu povo, bolinho de cerveja, pense num petisco maravilhoso Em uma panela com 2 litros de água fervente, você coloca 500 gramas de linguiça toscana e deixa cozinhar por 15 minutos Nessa tigela eu tenho aí 800 gramas de farinha de trigo, vou acrescentar 2 colheres de açúcar E depois vou colocar uma colher e meia de caldo de legumes, que pode ser caldo de galinha, beleza? Aí você coloca 10 gramas de fermento biológico seco, aquele pra pão não pode ser fermento pra bolo Dá uma misturadinha, coloca 40 ml de óleo de soja, aquele que entope a ver do coração e agora dá nada Uma latinha de cerveja, eu tô usando sem álcool, mas pode ser da sua preferência Colocou sua cervejinha quente, ela tem que tá quente, tá? No porta gelada Mistura com as mãos cheias de dedo até ela homogenizar Depois que ela homogenizou, é simples, você joga na bancada, coloca um pouco de farinha pra ela não grudar na sua mão E só vai de 5 a 10 minutinhos Sovou sua massa de vida em bolinhas, tá vendo? E vamos fazer o seguinte, vamos cobrir e deixar descansar por 40 minutos É importante abafar porque senão a ventilação resseca sua massa Enquanto a massa descansa, bora fritar a linguiça que já tá cozida É importante cozinhar pra tirar o que não presta da linguiça O sódio, a gordura, sai tudo na água fervendo A massa descansou, bora rechear nossos bolinhos Gente, é muito fácil pra fazer Você pega a massa, faz uma covinha com o dedão Aí tá a linguiça toscana bem fritinha E queijo mussarela, tem 200 gramas de queijo cortado em cubinho A linguiça eu cortei cada goma em 3 pedaços Coloca primeiro o queijo, aí você coloca a linguiça Vem com a ponta dos dedos apertando as beiradas Faz uma bolinha com as palmas da mão E pronto, mano, tá feito o seu bolinho de cerveja Um petisco maravilhoso E pra fritar, vamos lá Fogo médio, óleo quente, mas fogo médio Não frita no fogo alto Coloca seu bolinho, ele vai fritar um lado Você vira Aí você vê que ele já tá querendo passar do dourado pra queimar Você vira de novo E pra tirar, você tira um pouquinho Segura com a escumadeira Espumadeira, acho que é espumadeira ou escumadeira Alguma coisa, o nome desse negócio aí Eu não sei o nome direito Bom, segura pra o excesso do óleo sair dentro da panela E você coloca numa tigela com papel toalha Pra que o papel toalha absorva o restante do óleo Pra ele ficar bem sequinho e fofinho Olha, gente, eu vou falar pra vocês É uma receita maravilhosa O recheio é opcional É opcional Opcional o recheio Você pode rechear com o que você quiser Eu tô usando linguiça toscana porque eu gosto E tô usando queijo pra dar um sabor Sabe, pra ficar aquela coisa gostosa Linguiça com queijo Faltou aí, sabe o que? Um vinagrete Mano, se eu tivesse feito um vinagrete colocado dentro Aí tinha estourado Tá pronto o seu bolinho Pense numa receita boa Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Quando for fazer uma reunião familiar Tá aí um petisco bom pra você fazer Eu, olha, gente Sinceridade Se você der uma caprichada no recheio Dá pra fazer até pra um fácil venda Dá pra fazer pra um fácil venda E vai ganhar dinheiro com essa receita aí, hein Bom Beijo no coração de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa semana eu vou explodir esse canal de vídeo Vou colocar vídeo pra caramba De tudo quanto é jeito É receita É isso, é aquilo É um canal de entretenimento Para você e sua família Fiquem todos na paz de Deus Até o próximo vídeo Tchau